A polícia militar identificou as vítimas do acidente da L-220. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas. Arão José, os detalhes agora, direto. Olha, o batalhão rodoviário viu aqui até o local, né, e está fazendo, acompanhando os levantamentos que estão sendo realizados em relação a esse grave acidente. E nós já temos aí o nome de todas as vítimas fatais. Olha, as três que se encontram aqui, é o Anderson Rodrigo Lima Melo, 33 anos de idade, a Ivana Carla Santos Silva, 39 anos de idade, o Robério da Silva Santos, idade não informada, essa seria a vítima que teria sido arremessada do interior do veículo. E a outra vítima, né, foi o Givaldo Ferreira de Lima. Ele chegou a ser socorrido, nenhuma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motorista, né, do outro veículo que se encontra aqui, que segundo informações iniciais, teria tentado fazer uma ultrapassagem e o que teria realizado aí, concretizado esse acidente, é o Hugo Leonardo Mendonça da Silva, funcionário da Santa Casa de São Miguel dos Campos e também proprietário de uma agência de notícias no município de São Miguel dos Campos. Já se encontra aqui o Instituto Médico Legal, em Estácio de Lima, para onde os corpos serão levados para o exame de necropsílogos, seguida liberado para a segunda.